Em Sobradinho, na Bahia, o que era para ser um canal que ia levar água para cerca de 3 mil famílias, se transformou em uma obra que se arrasta há mais de 10 anos e por ela escoaram até agora mais de 60 milhões em dinheiro público, numa coisa que não deu em nada. Então, a nossa missão era encontrar em algum lugar do Brasil algo que representasse, simbolizasse efetivamente, concretamente, a corrupção. E a gente encontrou aqui no sertão baiano, a gente veio até a cidade de Sobradinho, e encontramos isso aqui. Isso aqui era para ser um canal que ligaria a represa de Sobradinho, 15 quilômetros a partir da represa, por dentro do sertão baiano. E essa obra começou na década de 90 ainda, e desses 15 quilômetros que estavam projetados, só 5,5 quilômetros, aproximadamente, foram efetivamente construídos. O governo tinha previsto cerca de 12 milhões de reais para essa obra toda, para os 15 quilômetros, e os 5 quilômetros consumiram 20 milhões. O TCU, que é o Tribunal de Constituição da União, percebeu isso e mandou parar a obra, por conta de irregularidades graves, como o Luiz disse. Dois ex-prefeitos aqui da região foram responsabilizados e vão ter que devolver, para os corpos públicos, 64 milhões de reais, em valores corrigidos, para a data de hoje. Então, para vocês terem uma ideia do tempo que a sobra está parada, quando ela parou de ser construída, os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos nem tinham acontecido, o presidente Lula nem tinha sido eleito ainda, e o Brasil ainda era tetracampeão mundial de futebol, nem penta, e o Brasil ainda tinha conquistado.